Música Quando penso e olho então para o passado Vejo um homem padecer em uma cruz Açoitado ele foi, humilhado ele foi Tudo isso para salvar o pobre pecador Eu não entendo como pôde alguém sofrer tanto assim Eu não consigo entender porque suportou por mim Aquele peso, aquela dor cruel Os pregos e a cruz maltrataram meu Jesus Humilhado foi na cruz Deus, não posso merecer o sacrifício Teu filho morrendo em meu lugar Na cruz, naquela cruz Jesus, e hoje está Se humilhou para salvar Para dar a vida outra vez Meu Deus, meu Deus Oh, no, no Eu não entendo como pôde alguém sofrer tanto assim Eu não consigo entender porque suportou por mim Aquele peso, aquele peso, aquela dor cruel Os pregos e a cruz Maltrataram meu Jesus Maltrataram meu Jesus Humilhado foi naquela cruz Deus, não posso merecer o sacrifício teu Eu morrer O filho morrer em meu lugar Na cruz Naquela cruz Jesus, Jesus Jesus, e hoje está Se humilhou para salvar Salvar Pra dar a vida outra vez Pra dar a vida outra vez Meu Deus Meu Deus Deus, Deus Não posso merecer o sacrifício O filho morrer O filho morrer Meu Deus Eu morrer Na cruz Na cruz Na cruz Na cruz Jesus Jesus Se humilhou para salvar Pra salvar Pra dar a vida outra vez Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus